Olha, aqui está a minha fazenda, aqui está a minha empresa, e eu vou dar a vocês a oportunidade de trabalhar na minha empresa, toma cinco talentos, toma dois talentos, tá bom também, vocês vão trabalhar. E muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles, princípios que regem nossa participação no reino de Deus. O que estaria no coração de Jesus, quando pronunciou aquela parábola? Nós não procuramos Deus, para pedir a Ele que nos envolvesse na sua obra. Ele na sua soberania nos encontrou e disse, eu quero vocês trabalhando para mim. Não haverá nenhuma pessoa no inferno que acuse a Deus de não ter tido direito a uma oportunidade. Agora vamos ver o outro lado da história. O que é que você está fazendo com as oportunidades que Deus está lhe dando? Deus não está fazendo esse movimento todo por causa de ti, Deus quer me exaltar, exaltar coisa nenhuma, Deus quer exaltar Jesus de Nazaré. Você não vai poder fazer nada para Jesus, além da sua capacidade. Deus pode usar você para fazer coisas extraordinárias, amém? Mas é dentro da sua capacidade. Deus tem feito muitas coisas por sua vida, mas é você que vai determinar o seu sucesso. Deus tem feito muitas coisas por sua vida, Deus lhe deu todos os elementos necessários para você ser o vencedor. Mas é você que vai determinar. Nos próximos dias, nas próximas semanas, Deus vai dobrar os teus frutos. Frutifica! Multiplica! Enche a terra! As regras são para pequeno grupo de pessoas. As leis são para grupos organizados de pessoas. Os princípios são universais. 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 Obrigado.